Ô menina de mamãe, é? É, Lele? Lele? Ô mamãe? Ai, que menina fofa! Ô Lele! Ô Lele! Ô mamãe gotosa! Ô Lele, ô Lele! Vamos conversar, bora! Converse, vai Lele! Ô menina! Ô gatinha! Cadê? Converse com mamãe, vamos neném! Cadê mamãe? Lele! Você quer sair daqui? Quer sair, é mamãe? Oi! 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 Oi, mãe, eu tô assim, oi! Tá acabada aqui, derrubada! Oi! Que bocão! Coitada! Converse, converse com mamãe, converse! Lele! Oi, ela! Oi! Hoje é dia 2 de outubro, Letícia está com 3 meses, né Leletele, 3 meses e 4 dias. Olha Lelepsio, Letícia, olha ela, ui, ui, estou ficando com soluço. Olha ela, letícia, olha Leletele, ui, 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 uuuu, gotosa. Olha lá, olha o teu, está vendo o teu, tchic, tchic. Ô Letícia, oi, converse com a mãe, converse com a mãe. Letícia Oi, oi, oi Ô, Lelê Cadê? Você não vai conversar com mamãe não, Lelê? É Cadê Lelê? Ô, Lelê de mamãe Cadê a Lelê de mamãe? Cadê a Lelê? Ô, Lelê Ô, Lelê Ô, mamãe Cadê a Lelê, mamãe? Converse com mamãe, converse É É, mamãe Oi Uh, que bocão Ô, Lelê Ô, menina Letícia Ô, Letícia Ô, Letícia Ô, minha mãe Vem aqui, oi Não vai falar nada É? Oi Oi, ela Oi, ela Oi, ela Ô, Lelê Ô, Lelê de mamãe Cadê, Lelê? Ai, ai, ai Cadê, Lelê? Cadê, Lelê? Ô, Lelê? Ô, Lelê de mamãe Ô, menina Ô, menina de mamãe Ô, menina Gatói Essa de mamãe É Ô, ô Oi Doce, doce Cadê Lelê? Lelê 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 Ô, Lelê É Ô, menina Oi Você calhou com a mamãe Foi Você falhou com a mamãe É Que linda Linda De mamãe Vem, Lelê Lelê Vem Oi, ela Papai tocando Olha Mamãe Tá agarrada aqui Tá É Você que é Bubu Quer Se você gosta Do Bubu Gosta Mamãe Ô, que coisa Magotosa De mamãe É Papai Tocando D Revolution Boa Não Do Tocando Man Na Aí Tocando Amor